Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sou eu, Juliana Fialho, passando novamente aqui no canal da minha mãe, Sidney Fialho, para estar trazendo novas atualizações para vocês, referente ao vídeo ao qual eu falava que eu tinha lesionado a minha cravícola. Como eu tinha falado para vocês, a tipoia que eu estava utilizando, ela não era a tipoia adequada para o meu tipo de lesão, né? A minha lesão é aqui em cima, né? Que é na cravícola. Eu quebrei esse osso e eu estava usando uma tipoia que ela só protege mesmo a parte do cotovelo, né? Do braço. Então, à noite ela saía, eu dormia, ela saía do lugar. O material dela também é um material mais inferior, né? Ficava o tempo todo folgada no braço e isso estava me causando muitas dores. Inclusive, ela está aqui, eu vou mostrar ela para vocês. Era essa tipoia aqui que eu estava utilizando, ó. Aí o braço ficava aqui e aqui passava, né? Por cima do outro ombro e prendia aqui, né? Ela é tipo um dinzinho, ela é bem fininha assim, material bem... Mas, né? No dia que eu caí, a gente precisava colocar o braço na tipóia. A primeira tipóia que a gente encontrou, a gente comprou. E aí, como eu falei, veio a questão da condição financeira e eu não estava podendo comprar outra agora. E através daquele vídeo, eu consegui a tipóia adequada. Meu pai foi buscar esse final de semana e eu vou estar mostrando ela aqui para vocês. Para vocês poderem ver a diferença. Essa aqui é a tipóia, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas o material dela já é bem mais resistente. Ela tem um botãozinho aqui, né? Então, ela fica mais fechadinha no braço. Aqui, ó. Ela sobe, né? Até a parte do ombro. Diferentemente daquela outra. E na parte que fica fazendo a sustentação, né? No braço que vai fazer a sustentação do peso, ela tem esse emborrachado, né? Então, fica aqui e aí não pesa tanto. Ela também tem duas partes para prender, né? Uma que fica no ombro e a outra que fica na cintura. Então, ela fica mais rente ao braço, fica melhor presa. Eu vou colocar aqui para poder vocês verem um pouco, tá? Fora que também o material dela é mais grosso, ela tem uma costura mais resistente. Vou só colocar aqui para poder vocês verem como que ela fica, né? Deixa eu só ajeitar ela aqui, tá, gente? Pronto, pessoal. Tá vendo aí como é que ela... Ela dá esse apoio, essa sustentação, né? Para a área que está lesionada. Como eu falei, ela prende aqui na frente e ela prende aqui embaixo na cintura. Então, fica mais... O braço fica mais imobilizado. Tem sido bem melhor para eu poder amamentar o Luquinha. E também à noite, quando eu durmo, ela não fica deslizando no braço como a outra ficava. Eu vou virar aqui atrás para vocês verem, tá vendo? Desde já, eu quero agradecer a pessoa que cedeu nessa tipóia. Que Deus venha abençoar a sua vida grandemente, tá? Prometo que eu vou ter todo o cuidado. E foi, como eu falei, através daquele vídeo, que eu consegui essa tipóia, né? Porque agora, assim, não teria condições de comprar. E nem sei realmente onde é que eu compraria, porque essa massa daqui está sendo complicado achar daquela comum. Imagina essa daqui, né? Que é mais apropriada. Gente, quero agradecer do fundo do coração a todos que acompanham o nosso canal. A todos que assistiram esse vídeo até aqui. Deixe o seu like, deixe o seu gostei. Compartilhe esse vídeo para estar nos ajudando. Todos que têm nos ajudado em oração. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Eu quero agradecer de coração a todo o apoio. E muito obrigada por fazer parte da nossa família. Por nos acompanhar, por nos ajudar. Né? Eu sou eternamente grata a cada um de vocês. E um beijo no coração de todos. Fiquem... Oi, meus amores. Passando para agradecer ao carinho de todos vocês. Com minha filha, com a gente. Aqueles que estão orando. Aqueles que se plantificou ajudar de alguma forma. Dando a palavra. E também essa pessoa que doou. Essa... Como é que te ponha para ela? Porque a dela não era adequada. Eu vou agradecer de coração. Espero que vocês continuem acompanhando o nosso vídeo. Fazendo parte da nossa família. Pessoal, então, muito obrigado pelo carinho. Continue orando. Que é a base de tudo, né? Deus no comando. A gente somos mais que vencedores. Tchau, meu povo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.